Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Se a malveixo quer batizar, separa a dor na maldade de mim Se a malveixo quer batizar, separa a dor na maldade de mim Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Se a malveixo quer batizar, separa a dor na maldade de mim Ah, em cruz estremecei, uma galha na sua ouro do arém Aplausos